Tens um excesso a acontecer e um descontrole completo. Tens a história do fake news que elegeu presidentes. Portanto, tens esse perigo, sem dúvida. E podes dizer o que te apetece, porque não há um jornalismo sério que possa sustentar. Tudo o que aconteceu nos Estados Unidos com a vitória do Trump agora, com o Bolsonaro no Brasil, é evidência clara que não há jornalismo para regular isto. Porque bastava dizer, desculpa-me, ele o que está a dizer não faz sentido. Por isto, 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 investigamos isto, 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 e as pessoas têm credibilidade e aceitam. Não havendo, não havendo essa capacidade, claro que se pode dizer qualquer coisa. E contrapor, não, eu disse ontem isto, mas agora diga isto. Está pelo Facebook, as pessoas lêem e acreditam, maravilha. E o risco existe. E está à nossa frente. E está à nossa frente. Todos os dias vemos isso. E vemos em notícias tão básicas como, já nem me lembro o que é que era. Posso me lembrar de uma de ontem ou de hoje. que era, rapaz, tem leucemia e não sei o quê, partilha e não sei o quanto, isto é importante. Era uma fotografia de um gajo do Walking Dead. Pá, oi? O que é isto? O que é isto? E essa é a realidade que temos, pelo esse descontrol. Lá está mais uma vez, o gap. Esse gap está a existir neste momento. A nível de notícias é claríssimo. Lá está, e de quem é a culpa? Ou se é triste? Epá, é triste. É triste quem não consegue discernir o que é uma realidade. E viver numa fantasia de leitura de coisas que não fazem sentido e não são reais. Isso é triste, mas lá está, mais uma vez, e a perspectiva positiva de hoje salta aqui de repente, que é, vai-se regular, as pessoas vão ter mais consciência, quando não sei, mas eu acho que essa consciência vai mexer e está a mexer, e as pessoas revoltam-se e tentam, mas... Lá está, é preciso haver jornalismo consistente. E isso tem a ver depois, lá está, com estes canais, com esta necessidade de haver uma solidez e um repensar do jornalismo para que, epá, possa acontecer alguma coisa.